Nem a troca de cumprimentos aliviou a tensão. Assim que a palavra foi aberta aos distritais, Chico Vigilante e Celina Leão começaram a troca de farpas políticas. O deputado foi alvo de um pedido de investigação feito por um morador da Ceilândia que questiona as doações de campanha. Vigilante recebeu 25 mil reais de uma empresa suspeita de participar da máfia dos pardais, denunciada pela TV Globo e que ainda presta serviço para o GDF. As pessoas em vez de se defender do que está sendo acusado e querer puxar o outro da lama, é assim que se age? Não, comigo não fala não. Quem vai cometer crime, deputado Avandro Garda, não declara na justiça eleitoral. Quem vai cometer crime faz caixa 2, deputado Aniliane Moreira. E eu não fiz. E não faço. O distrital, que no início da semana entrou com uma representação contra Celina Leão, ainda fez referência às suspeitas de que ela estaria envolvida num suposto esquema de desvio de dinheiro na administração de Samambaia e de nepotismo na época em que era chefe de gabinete de Jaqueline Roriz. E antes que Celina respondesse, a deputada Eliana Pedrosa tentou acalmar os ânimos no plenário. As nossas famílias terminam sofrendo muito. São filhos, são maridos, são esposas, são amigos. Então eu queria pedir aos dois parlamentares que as representações estão colocadas, as acusações estão colocadas, mas que a gente tivesse um senso de deixar que os caminhos e a quem compete fazer essas investigações se aprofundasse. Mas ao subir a tribuna, Celina Leão falou diretamente à vigilante. Se defendeu das acusações e disse ser vítima de denuncismo. Cada um de nós aqui podemos ser vítima de pessoas que trabalharam conosco. Cada um de nós aqui hoje podemos ser vítima de pessoas que passaram em campanhas, que não estão empregados. Se existe uma quadrilha, deputado Chico Vigilante, não é só o senhor que quer a curação, não. Não existe nenhum palatino da moralidade sozinha aqui dentro dessa casa, não. As duas representações estão na Procuradoria da Câmara Legislativa. No caso de Celina, a presidência da casa também espera informações do Ministério Público para decidir como vai tratar o caso. Enquanto os distritais duelavam na Câmara Legislativa, o Conselho de Ética da Câmara Federal abria oficialmente processo por quebra de decoro parlamentar contra Jaqueline Roriz. A investigação pode acabar na cassação do mandato da deputada. Ela é deputada, tem mandato, ela tem que vir a esta casa, senão ela vai perder o mandato por falta. e nós vamos ter que procurá-la e ela terá que ser notificada.